E sobre a prova, sobre as disciplinas, por que a matéria de contabilidade informática tem esse peso tão grande? São assuntos, ferramentas que vocês usam muito no dia a dia de vocês? Porque, por exemplo, eu imagino que crimes contra a administração pública, essas investigações mais técnicas, devem envolver muito isso, conhecimentos de informática, contabilidade. Exatamente. Quando o órgão faz a prova, pede para a banca elaborar a prova, ela fala assim, a gente quer tal tipo de candidato que entra, a gente quer tal tipo de perfil para o policial. Por isso que mudou completamente, diminuiu a carga de direito, e passou a aumentar a informática, crimes cibernéticos, para saber lidar melhor com a parte de informática. Um cara que aprende linguagem de programação, banco de dados, segurança de informação específico para um concurso, o cara consegue aprender muita coisa relacionada a essa área dentro do órgão. Então, é uma parte bem forte dentro do órgão, a parte de TI, digamos assim. Contabilidade, a mesma coisa. Investigações ali cada vez envolvendo mais empresas, empreiteiras, etc. Então, utiliza-se bastante. Então, ele quer filtrar, pelo concurso quer filtrar candidatos com determinado perfil. Por isso que o órgão solicita para a banca ali, e a banca acaba direcionando a prova para que entre uma galera com esse perfil. Vou citar um exemplo. Em 2014, 2012, entrava muita gente formada em direito, por exemplo, no cargo da PF. Já em 2018, meu concurso, na minha sala, por exemplo, 34 alunos tinham 19 engenheiros. Tinha engenheiro de petróleo, engenheiro mecatrônico, engenheiro civil. Então, mudou completamente o tipo do perfil da pessoa que a banca seleciona. E é legal, porque, por exemplo, no concurso da PRF, a gente tem um peso muito grande na legislação de trânsito. Então, faz muito sentido. O cara vai trabalhar muito com isso. E é algo que, infelizmente, a gente não observa nos concursos militares. Porque o cara que passa no concurso da SPSEX, ele passa, basicamente, num vestibular. O que a química, a física, a matemática vai ser importante para ele? Não em muita coisa. É legal, porque o concurso policial, nesse caso, ele faz um filtro já pensando naquilo que o cara vai ter que fazer lá na frente. Exatamente. Muita gente fala, por que eu preciso aprender isso? Quando eu vou usar isso? Na verdade, você vai usar praticamente tudo ali no dia a dia. Língua portuguesa. Não vai produzir documentos, vai produzir informações e ofícios, etc. Eu tenho que escrever direito. As matérias de direito ali, se tiver uma ocorrência e não souber se é crime, se não é, se você pode dar voz de prisão ou não, você pode se lascar, você pode estragar ali sua carreira. Então, é importante, sim, cada uma das matérias ali. E isso eu tento incutir na cabeça da galera que me segue. Pensa como se você fosse um policial e precisasse aplicar esse conhecimento ali, você vai ter que saber lá na frente. Então, você não aprende logo agora para passar na prova. Para a parte dos concursos militares, tem a vantagem de ser as matérias da escola, então a galera já sai da escola ali já estudando aquilo. Quem foi um bom aluno tem uma boa vantagem. Quem foi um bom aluno... Exato. Eu nunca tinha visto contabilidade na minha vida, TI, linguagem de programação, as matérias de direito, nada. Nunca tinha visto nada disso na faculdade, nem na escola. Então, foi algo que tinha que pegar do zero mesmo. Então, foi um bom aluno tem uma boa vantagem. O que foi um bom aluno tem uma boa vantagem. O que é isso?